Se no vosso local de trabalho presenciarem uma crise convulsiva, não devem colocar nada na boca da vítima enquanto está a convulsivar. Devem sim aguardar que a crise convulsiva pare, enquanto isso podem e devem afastar tudo o que está à volta da vítima para que a mesma não se magoe. Após a crise convulsiva parar, devem verificar-se a vítima respira normalmente, colocá-la em posição natural de segurança se realmente a vítima estiver a respirar de forma normal e ligar 112 de seguida.